o cara bota a pisca preta tô só usando preto tá dando certo aí é bonita traíra a crazy frog preto pegando tudo e vai aí ó pegou o que seis cinco traíra já fala fala da Yara vai filha vai vai que os piaca ainda tem que pegar ah mas tá valendo aí sanguessuga né para mim pelo menos tá valendo que bicho nojento ainda que não tem cobra que a gente vê pelo menos né ó essa eu senti essa sanguessuga essa eu te senti não que foi agora eu senti uma sanguessuga dois arremessos uma tirada de bicho Oi ali ó e olha gurizada nunca veio sem perneira para uma lagoa olha que nojeira cara eu acho que é aqui cara e amanhã tamo tudo de cama nojeira por que que a traíra não come eles tá amanhã tem dia e meia devia ter trazido para hoje comprar meio do futebol olha aí gurizada ó olha que maravilha não dá para entrar na água o ó e vc no vento e é é é é né é é é e tira o olho Zoiudo Olha aí, gurizada, eu peguei Esse frog eu já tenho ele há um ano Pelo menos Deve ter pego aqui Umas cinco traíras Fora as que eu perdi Tá rasgado, ó, continua Pegando peixe Continua batendo Ponta de vara pra cima É sucesso Se o peixe bater, tu já tá com a linha esticada Tá com a vara alta É mais fácil Você fisgar o peixe, entendeu? Então é isso aí, ó Crazy frog da Yara Beleza? Acabei de ver a ação De um peixe grande ali, ó Vamos ver se eu consigo Viu um peixe ali, hein? Viu um peixe ali Vamos ver Ou era um peixe ou era um ratão do banhado Acho que é um peixe mesmo As traíras estão comendo os lambari na superfície, gurizada O negócio tá bruto Vou arremessar bem lá onde ela bateu agora Terminar esse arremesso aqui Às vezes pode bater, né? Ah, bicha, velho, eu sabia que tu tava aí E é boa, hein? E é boa E é boa Eu sabia que eu tinha visto ela Naco Naco Os piá gritando lá que eu vou perder Que eu vou perder Quer ver que eu não vou perder? Vou mostrar pra eles que eu não vou perder Eu vou perder, hein? Eu vou perder, é? Eu vou perder Eu tinha visto ela Cara, que naco Linda a traíra Meu pai amado Vou ter que ir lá no raso gravar essa Aqui, ó Tem um lugarzinho pra eu gravar Lugarzinho que tem cobra também, bastante É, não vou ficar aí Ah, gurizado Deixa eu botar aqui, ó Olha aí, gurizado Ah, vou ter que até soltar aqui, ó Pra mostrar pra vocês Mais um Naco Olha só Olha aí, ó Que linda a traíra, cara Olha a cor dessa traíra Olha a cabeça dela Eu tinha visto Ela rebojar ali Eu dei mais de seis arremessos Até ela decidir Bater na isca Precisa ver a importância de insistir no ponto Principalmente se você viu um peixe Olha aí, ó Eu tô sem régua aqui Mas se a outra deu 55, 56 Esse aqui deve dar um 54 53, 52 Também não importa muito É uma linda traíra, olha só, galera Que peixe lindo Show! Bom, vamos mandar ela pra vida Que Peixe fora da água Não é bom Vamos lá, rapidão Depois eu volto a buscar as coisas Vamos mandar o chalé pra vida Aqui, ó Bruta, véia Calma, 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 calma Eu quero te filmar Bem bonita Eu quero ver se ela Não percebe que eu solto ela Pra eu soltar ela bem devagar Tudo sozinho é difícil fazer as coisas Calma, calma Aí, ó Esse que eu queria, ó Bom demais, gurizada Bom demais Vamos lá buscar as coisas Pescaria top Logo que eu Fiz o canal Eu pesquei nesse local E Na época Foi muito bacana E graças a Deus Eu voltei aqui no campeonato da PF Foi muito ruim aquela prova E hoje voltamos aqui E tá sendo sensacional Vamos lá Vamos atrás de mais Valeu Olha lá onde bateu lá fora Pequena Vamos recolher ela Antes que ela enganche Suvela Suvelinha Vai Não, 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 não Vai, filha da mãe Afiado os dentes Vai Vamos ver se aquela ali Volta Bateu uma treira muito boa ali Falei Roda a isca Vamos ver se por acaso ela Retorna Olha lá Ai, perdi Acho que não era ela Essa aqui tá meio pequena Vou tentar de novo ali Que ela não sentiu Feito Muito bem Muito bom Ótima hora pra Dar uma cabeleira Libera aqui Dar um arremesso com calma Aê Foi até demais Trabalhar Ponta de vara pra cima Quando a gente achar que é o lugar Dar uma paradinha Mexe na isca de novo Dar uma paradinha Bem catimbada isso Dar uma paradinha Aí, não teve jeito Ah, não quis O que é isso aí, neném? Ali tem cara de ter uma traída Olha ali se batendo toda Vou pegar Não aqui Eu vi uma outra se mexendo Olha lá E melhor Uhul Boazinha essa Não é grande Mas já é melhorzinha Olha aí Eita Essa tem que usar o bobo O que era aquilo lá, neném? Sujeira? A sacola? Tu tava carregando agora? Ah, o que tu perdeu aí? Ah, para Para a vida, minha filha Vai Traída boa Traída boa Meu Deus É Vamos Tá louco Agora encheu de sujeira Deixa ela se chacoalhar ali Tira essa sujeira Suvela 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 nada Calma, calma, calma Bonita traíra Na caída Na caída, cara Na caída Olha só Que linda traíra Essa já é boazinha Agora Bem que eu vi que ela Tomou Afundou Mas depois Parecia que não era tão grande Mas Traíra de 48 46 Muito bonita Calma, filha Olha aí, galera Olha que linda Olha que linda Vou mandar ela para a vida Já Bonita traíra Bonita mesmo Vai Bateu lá fora Muito, muito bom Muita traíra Estão acumulada Lá naquele cantinho Tinha visto Uma outra Aqui Vou tentar ela Eu vi ela Bater num bicho Ali Vamos ver Se eu vou pegar ela